Quero convidar você a visitar o nosso salão Ararense de Artes Plásticas Antônio Rodini na versão online. Esse ano, por conta da pandemia, nós montamos o salão e fizemos as filmagens, o SECOM fez umas filmagens e a partir de hoje, às 8 da noite, no Facebook da Prefeitura e no YouTube visita online, você vai poder conhecer todas as obras premiadas e todas as obras que foram escolhidas pelos jurados especializados a partir das 8 da noite. Legenda Adriana Zanotto